Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão da galera que colocou as luzes aí, ó, pleno domingo, galera, ó, já tem luz na mansão, né, e hoje vai ter mudança aqui, o primeiro quarto, né, que a gente já vou atualizar, esse quarto tá pronto, é o quarto das meninas, e o quarto dos meninos aqui, já tá pronto, ó, tem luz, e vamos ver no que dá isso aí, mano, ó, tudo dando certo, tudo indo conforme a carruagem, né, ó, tem luz, não tinha antes, né, mano, o legal de tudo, galera, que vocês tão vendo, tipo assim, evolução da mansão, se você tá acompanhando agora, vê os meus vídeos aí, vê como era a mansão antes, mano, eu vou deixar, vou tentar editar aqui, eu não edito muito meus vídeos, mas esse vídeo merece uma evolução, mano, de como que era e como tá se tornando, sabe, e tudo isso é graças a vocês, mano, vocês que tão junto aí, ó, o Domingão, e o eletricista aí, ó, pá, falta o que agora? Agora falta o escritório, e já era, já era, aqui tá tudo certinho? Já, tudo ligadinho. Vamos ver no que dá, hoje já tem mudança, já vamos mudar os quartos pra cá, vamos tentar desmontar a, a, as camas, e vamos pra cima, vou pedir pras meninas lavar aqui, passar um pano, e vambora. Aqui tem moral, hein, galera, aqui merece a divulgação, hein, olha isso aqui, mano, sushi tá querendo, fortalecendo aí, hein. Você gosta do sushi? Gosto, eu já tava ronda, né, aqui, assim, né? É, também. Caraca, mano, olha isso aqui. Chegou nos hot rols. Cê é louco, fãs. E tudo aí, graças ao suelo, né, pai, tá, não parou lá? Não, tá no delivery lá. Delivery, né? Isso aí. E vamos pra cima, olha isso aí. Se ligar, como é que pega o sushi tá querendo, dá pra, no, no... Eu tenho o iFood e tenho o trafão também, só ligar. É, iFood e ricou, então, né, nesse... Ah, sim. Delivery agora, eu vou... Vamos lá, meu. Tem um cara que tá bonito, hein. Tem um cara que tá bonito mesmo, realmente. Olha isso aqui. E a que soube especial. Nossa, meu. E eu queria agradecer, realmente, a galera da sushi tá querendo aí, fortalecendo a mansão. Né, e ajudando aí a gente a comer, né, mano? Fortalecendo. Você que não acompanha a sushi tá querendo, ó. Eles estão integrando o delivery, né? Mandou pra nós o delivery aí. E chamam aí a galera. Eu queria agradecer o Suelho também. Fortaleceu, tava bom pra caramba. E tem mais pessoa pra comer. Rapaziada tá dormindo ali, eu editando, mas logo menos não vai devorar isso aqui. Olha os foguetes passando. Foguetão passando aí na quebrada. Foguetão. Foguetão passando aí, ó. Olha aí, ó, os foguetes. Ó o robôzão. Olha o foguete. Olha o foguete, pai. Olha aí, ó. Olha o moleque. Olha aí, ó. Olha lá, pai. A buchuda ali, miliduca. A miliduca. Deus, mano, vai voltar, pai. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu bom. Deu ruim, deu bom. Deu bom, deu bom. Moleque, os caras voltaram aí. Eu tô na foguetão, aí, ó. Olha o foguete, pai. Olha o foguete, pai. A miliduca, grita, ó. Só no jet, pai. Só no jet. Só no jet, se quebra, hein? Só no jet. Fala pra rapaziada aí, ô. Motivação, não é? Motivação e ir atrás. Ir atrás, né? Aqui é muito ônibus. Tá dando muito de ânus, velho. Sério mesmo? Não, dá uma motivada aí, pai. Motivou mesmo. Já deu muito de busão, hein? Já andei pra caramba, já. E sonhou o Tavarnet. Só quem mora na quebrada sabe, pai. Satisfação, hein? A miliduca, pai. Chama. É, nós. Os caras querem passar aí, pai. Nós vamos arrumar treta na quebrada. Ó a bichuda. Ó a bichuda. Que maria. Ficou o barulho. Tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu pensei que era o barulho do foguetão. Passou. Mano, me motivou a ligar a minha, velho. Me motivou a ligar a minha, mano. Os moleque me motivou, velho. Motivação. Cê é louco, mano. Cê viu a bichuda? Ih, mano. Novo a gíria, velho. Me motivou, fi. Me motivou, irmão. Não brinca com a motivação, velho. Vou dar só um giro na rua aqui. Me motivou, me motivou. Então vamos desmontar as camas, galera. Pra já. E pros quartos já. Já vamos separar menino e menina. Será que vai dar bom? Pai, vamos ajudar aí a separar as camas? Bora, vamos desmontar tudo. Será que passa? Vamos passar primeiro. Cadê o horário? Tem que desmontar, vai ter que desmontar tudo. Será? Muralha. E aí, pai? Bora trabalhar? Bora. Primeira mudança aí, já vai acontecer agora. Vamos? Jogar as camas lá pro quarto. Vamos nessa. A galera já chegou do carro agora e já tô com substancionamento. Mas será que passa ou vai ter que desmontar, pai? Então, pai. Eu... Eu acho que isso aqui desmonto. Eu acho que... É, a parte de cima. Debaixo, né? Não, agora é isso aqui, ó. Mas aí não vai ter que tirar. Vamos ver, vamos ver. Então. Tira isso aqui, Muralha. Tiremos. 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 Ah, achei minha chave. Será que passa desse jeito? De lado. E é top, né? De lado? Vamos, abre aí, velho. Tu tira essa bolsa aqui pra abrir a porta. Vai, vai. Mudanças. Essa barriga aqui também. Bateu! O câmera amém, vocês. Bora. 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 Cuidado, pô. Tira isso aí. Engenheiros. Engenheiros. A curvinha aqui que você pode. Vai ter que pôr em pé. Cuidado. As caras vendidas de sete. Acabou. Viu? Peraí, peraí. Vai dar pra tirar aqui, ó. Essa parte aqui vai dar pra tirar, tranquilo. Tá arrumando aí? Não passa, viu, velho? Passa não. Eu vou tirar, pô. Segura aí, figura. Eu vou ver se passa aqui desse jeito. Passa não. Levanta. Não vai não. Passa não. Peraí, como é que um passa com o outro não? Corredor apertado. Não passou. Ah, tá bom. Tem que tirar aqui. Puxa. Puxa, pai. Melhor. Se eu tirar uma, dá pra passar, velho? Só um lado? Dá, não. Dá, dá. Serve dois? Dois, dois. Ih, pô. Ixi, tá fobado, hein? Eu, por favor. Acha, a gente, dá, não, tem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, vai, por favor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. Olha, já tá limpo aqui. Então o primeiro quarto dos homens tá limpo. Vamos ver o que dá. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos tirar um pouco da sujeira dos quartos ali, né? Daquele quarto. E vamos ver. Vai limpar isso aqui agora. E vamos ver as camas aqui. O irmão tá de novo ali. Mano, pensa num cara que usa pré-treino quando vai pra rua. Não, não vai cagar não, bebê. Vem pra cá. Ele fica sentindo o cheiro dos outros, pai. E aí, irmão. Fala pra galera que você usa pré-treino. O bebê vai pra ZD, tio. Bem, bebê. Fala que você vai pra ZD, meus caras. Fala que você arruma confusão na quebrada. Fala aí. Fala aí. Você arruma confusão, irmão. Que os outros vêm pra ZD, né? E você chama pra ZD. Fala aí, irmão. Fala. Chama pra ZD. Vídeo novo se iniciando. Tô agora na área. Tô indo dando um jets com o bebê. Normalmente minha prima que dá um jets. Mas, vamos. Hoje é nóis, né, bebê? Amanhã você vai tomar um banho por mim. Vai lavar esse chulé que você tem. Chulézinho, chulézão. Você tem uma cara de bebezão. Ô, bebê, você é muito feio mesmo. Gente, olhem do bebê aqui. Gente, você sabe como o bebê? Tá muito gordo mesmo, cara. Show aqui. Ô, bebê, arruma uma treta na quebrada. Vou filmar a treta aí dele. Que ele chama os caras pras ideias, tio. Olha lá. Ele não pode sentir cheiro de outro cachorro que ele chama pras ideias. Né, bebê? E ele cansa rápido. Teve uma vez que eu levei o bebê, mano. Juro pra você, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Bebê aí não, não, não. O carro dos outros não, bebê. Para de arrumar a encrenca. A gente arrumou a encrenca com o cara ali que você mijou na roda dele. O cara não gostou. Nós fomos pras ideias. Já cansou, né? Mano, quando eu falo que o B arruma confusão, ele arruma a festa. Passou um Siena, lacrado. E, tipo, o bebê tava na rua. E eu não tive muito tempo de sair, tá ligado? Aí demorou uns cinco segundos pra tirar o carro. O cara passou do meu lado. Falei, vacilão. Aí eu olhei pra ele, né, mano. Eu não gosto de arrumar confusão, principalmente na quebradura onde eu moro, né, mano. Eu olhei pra ele. Ele ficou falando aí, irmão. Tá olhando o quê, tio? Né, bebê? Aí o cara, mano, se eu resgundasse, Félio, eu ia pras ideias. Ele ia falar, ia alterar a voz, já ia pras ideias. E eu não gosto disso. Eu abaixei a cabeça e falei, não, mano, desculpa aí. Pensei que era um amigo meu. Mas mesmo assim, ele não engoliu as ideias, não, Félio. Os caras queriam... Eles estavam com um goró na mão. Tava ele e dois caras. Tudo com um goró na mão. E os caras iam pras ideias por causa do cachorro, mano. Não é por causa do cachorro, por causa de três segundos, mano. E tipo assim, assim que acontecem as brigas, sabe? As mortes. E se eu sou, tipo, um porra louca dos loucos, dos mais loucos dos loucos. Eu já saco o bagulho e falei, qual foi? Resume as ideias. Aí o cara também é do resumo das ideias. Aí eu falava, aí eu tiroteio. Aí chama pros irmãos, pras ideias. E aí fudeu, mas eu sou da paz, mano. Sou tranquilo. Eu corro pelo certo hoje em dia. Já abaixei muito a cabeça. Eu estando errado. Mas hoje, né, B? Até que ele tá tranquilo hoje, né, B? Não tomou pra treino de não, B? O cara queria arrumar nóis pra nóis da cabeça. Justo com o Toguro, que é de boa. Né, B? Bora, bora, bora. Cansou, né? Não vou te levar no colo não, irmão. Você deve tá pesando uns 30. Não, não uns 30, mas... Bora, B. Bora, bora. Tá cansado, Félix. Andando uns 20 minutos, já tá cansado, abufando já, irmão. Bora, bora, irmão. Tá acostumado só ir na rua e voltar, irmão, com nós. Mas é um jato grande, né, mesmo, B? Quer ver? Do nada ele para, que tá cansado, Félix. Bora. Cansou. Bora, B. Vamos? Bora. Félix. Aí ele para, respira. Bora, B. Tortou o bagulho, pai? Isso. E aí, isso aí é por último, não? Que já tá pronto? Quem vai dormir aqui hoje? Vezo? Eu, o ar. Tá feliz, Sérgio? Tá se sentindo em casa? Tô. Se fosse o seu, tipo assim, lar doce lá, ou ainda não? Sim. Mentira, tá terminando. Tá aqui, só. Mano, ela é arteira pra caramba essa menina, mano. Pô, ela tá sentindo que, é, passando a ferramenta no rabo lá. Mentiroso. Arteira pra caralho. Então, o primeiro, o quarto dos meninos aqui. Vai, vai, ainda vou pôr o verniz aqui, vamos ver. Limpamos. Aqui também o quarto das meninas. Já vou pedir pras meninas, que elas já estão dando um talento ali. Vamos ver como é que minha amiga tá se sentindo. Só tá se sentindo em casa. Vamos ver. Tá se sentindo em casa? Sim. Tá bem? Tô bem. Então tá bom, põe o sotaque. A galera curte o seu sotaque, mano. É um pouquinho, mas não fala cantada, não. Ah, um pouquinho só. Então, galera, aqui não vai existir mais. As meninas já vão colocar as coisas delas pra lá também. Eu vou tentar levar o guarda-roupa tudo hoje. Aproveitar que esse quarto aqui vai virar uma novidades. Vai virar um quarto de atração pro canal. Novidades. Caralho, já tá calor, hein? Então, limpar aqui. Sujeira, hein, velho? Porque é muita gente junta. Quando você entrou nesse quarto, você não assustou, não? Falou, mano? Pouquinho, porque muita bagunça é misturador, homem, mulher. Então, agora vai tá tudo certinho. O pessoal tá dando a geral na casa também. Quarto dos homens aí, tá? Muralha, você... Vesgo, três homens. E as meninas no outro quarto ali. Basta dormir tranquilo. Agora já dá pra dormir tranquilo. Nossa. Acabei de fazer um treinozão aí com a mulher pedra. Tem o Whey lá embaixo, tá? Se não tiver, na verdade, vou ver se tem lá. Vamos ver se eu tinha. Acho que não tem, não. Trouxe a galera, fiderizou, fiderizamos um treino aqui na analagem, né? Essas horas fiz um treino, gravei pro canal do Ebit TV. Tamo trabalhando, tamo produzindo, tamo fazendo acontecer. Quarto dos meninos estão aqui já. As coisas do Muralha já tá aqui já, as coisinhas dele. Vou ter que fazer algum armário. Eu não sei como é que eu vou fazer, adaptar. Eu fiz algumas cotações de cama, de armário. Deu muita grana a fazer. Então, eu falei, mano, vamos utilizar o que a gente tem agora no momento. Tá um momento de crise. Vamos pegar as camas. Vamos utilizar as camas mesmo. E vamos ver o que a gente faz com as roupas, né? Deixar amontoado. Mas já melhorou, galera. Quarto dos meninos aqui. Quarto das meninas aqui. Esse era pra ser o quarto do pobre louco, né? Com a esposa. Esse, na real. E esse aqui, eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço um quarto de game, pra galera do game. Não sei ainda. Tá sobrando esse quarto. Então, são quatro pessoas aqui. Quatro meninas aqui. Quarto do líder, né? Tá em reforma ainda. Ó, mas as luzes já estão aí. A luz aqui não tem. Mas amanhã já tá tendo. Dia da manhã. Tô cortando vídeo pra vocês. Tô finalizando. Tô vendo uma série aqui. Outra vida. Eu queria que vocês deixassem nos comentários. Possíveis vídeos que eu posso fazer, né? Em quarentena, dentro de casa. Brincadeiras. Se vocês já viram em algum outro canal. E vocês acharam legal. O canal gringo. O canal diferente. Vou tentar adaptar no meu canal, né? Tô tentando trazer um conteúdo quarentena pra vocês. Né? Deixa aí nos comentários. O que vocês acham que a gente deve fazer. Tô com a Airsoft aqui. Né? Tem a sinuca. Deixa aí nos comentários. 7,20 tamanho a garganta postando aqui. Fideliza. Tchau.